E o mutirão da Secretaria Nacional do Consumidor para fiscalizar postos de combustíveis que não repassaram os descontos para os consumidores começou. Essa ação vai ser realizada pelos PROCONs em todo o país. O objetivo do mutirão da Senacom é monitorar os postos de combustíveis que desobedeceram os decretos da Petrobras e não reduziram os preços médios de venda da gasolina e do diesel. No dia 16, a Senacom emitiu um ofício aos PROCONs estaduais e municipais solicitando monitoramento em postos de todo o país. O documento instruía as unidades a fazerem um levantamento detalhado dos preços vendidos aos consumidores. Durante um evento, o secretário nacional do consumidor, Vadir Damus, disse que a redução anunciada pela Petrobras e pelo governo federal foi adotada com o objetivo de beneficiar toda a população. Nós temos que entender e reconhecer que essa medida da Petrobras e do governo brasileiro beneficiam toda a população brasileira. E essa medida tem que ser cumprida. E a sua execução tem que ser protegida, tem que ser fiscalizada. Nós não estamos aqui criminalizando os postos, por exemplo, de gasolina. Mas também temos que entender que talvez seja o setor ministro mais cartelizado da economia brasileira. Nós sempre tivemos problemas com essa questão de preço de combustível. No dia 16, a Petrobras anunciou a redução de 44 centavos por litro do diesel vendido às distribuidoras e a redução de 40 centavos do preço médio da gasolina. Para contribuir no combate às fraudes, a Senacom abriu um canal de denúncias contra postos de combustíveis. Nos primeiros dias, mais de mil denúncias de preços abusivos foram registradas. Para fazer a denúncia, basta preencher um formulário simples com dados básicos do denunciante e da empresa denunciada. O formulário está disponível no site da Senacom.